Olá, tudo bem? A vez passada, não sei se você acompanhou, eu estava conversando como é que o cérebro decide o que é importante e o que deixa de ser. Uma crença estabelece e a partir dali aquela crença vai filtrando a nossa realidade. Se você, quando tinha 5 anos de idade, seu pai teve um argumento com o vizinho que era barbudo, e você registra aquilo, agora, 20 anos depois, talvez você está numa reunião e entra uma pessoa com barba, você começa a ter uma dor de cabeça e não sabe o que é. É porque lá no seu inconsciente está dizendo, olha, é perigo, porque aquilo foi registrado como perigo. Então, nós registramos aquilo que é perigoso, aquilo que não é perigoso. Não interessa se é ou não é, se vai ser perigoso ou não vai, é a interpretação que nós fazemos. Às vezes, nós fazemos um exagero, uma pessoa chega numa sala vestida de tigre, se a fantasia for perfeita e você acreditar que é tigre, você vai correr, não vai? Mesmo que depois você descubra que não era tigre, mas aquela sensação de medo ficou, porque aquilo está codificado. A boa notícia que eu tenho é que nós vamos poder mexer nesses processos. Se não pudesse, nós não estaríamos aqui conversando sobre isso. Então, quais são as crenças que estão na substância reticular ativadora ascendente, que é aquela estrutura que funciona como secretária executiva do cérebro, permitindo entrar ou não a informação, dizendo que essa é mais importante do que aquela, porque não dá para entrar todas as informações ao mesmo tempo no cérebro, o cérebro tem um processo de seleção. Aliás, a substância reticular ativadora ascendente tem outra função muito importante. Ela mantém o cérebro no estado de vigília. Só que, para ela manter o cérebro no estado de vigília, ela tem que estar constantemente recebendo energia. É impossível você cochilar caminhando. Ninguém vai dormir andando. Mas se você parar e encostar, você pode cochilar. Por quê? Porque você parou, você parou de movimentar a musculatura, parou de fluir energia, aí a substância reticular pode fechar e o cérebro dorme. Você vai dirigir o carro, vai dirigir 400 quilômetros à noite. Você não pode ficar andando e dirigindo ao mesmo tempo. Como é que você faz para não cochilar no volante? Você passa numa padaria, compra uns dois ou três chicletas de bola, joga na boca e você vai mascando, essa musculatura vai fazendo movimentação. É impossível você cochilar mascando o chicleta de bola. Você está usando esse poder da substância reticular ativadora ascendente. E do mesmo modo que você está usando para manter o cérebro em vigília, o cérebro usa a substância para manter a crença. Então eu vou poder mudar a crença trabalhando nesse aspecto. E no momento que eu mudo a crença, a substância reticular, a secretária executiva do cérebro, passa a fazer você perceber coisas que você não percebia antes, como, por exemplo, a oportunidade de melhorar na vida. Valeu? Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.